Música Muito bem, estamos chegando com mais uma jornada esportiva pela sua televisão canal 10, jogo do campeonato paranaense de futsal. O Fosca Cataratas recebe aqui no ginásio Costa Cavalcante a equipe do Aimoré de Matilândia. E como vão jogar as duas equipes? O Fosca Cataratas com seu uniforme todo azul, a uniforme número 1, 92, Henrique Rafaim, que acaba de ser convocado para a seleção brasileira. 13, Léo Costa, 8, William, 19, Zico, 94, Rodrigo Trentinho. O técnico cigano ainda tem 4, Léo Evangelista, 5, William Brandão, 6, Luzer Jaysson, 9, Anderson, 11, Pierre, 20, Sacon, 21, João Paulo para o gol, 23, Douglas Jesus, 31, Onchita, 77, Nico. E o time do Aimoré de Matilândia? 12, Iubério, 3, Sidney, 4, César, 9, Tarcísio, 14, Ricardinho. O técnico Cidrão ainda tem 1, Rafinha para o gol, 5, Lucas, 8, Vinícius, 10, Tacuá, 13, Andinho, 22, Alain, 97, 96, Maurinho, 17, William. E o terceiro goleiro, Durval, camisa 20. Vai começar o jogo aqui no Costa Cavalcante. É o Matilândia da saída. Zico, passou, tirou o Willian, Nico, gol. Jogada perfeita, perfeita, perfeita. Os 4 tocaram na bola e Rodrigo Trentinho faz 1 a 0 para a equipe do Foz. Willian, Trentinho, Willian, Willian, Zico, Zico, gol, Zico. Ele estava precisando fazer o seu gol aqui no Costa Cavalcante. 3 minutos e 30, 2 a 0, Foz Cataratas. Trentinho limpou, Jaysson, ainda dá, Nico. Ele que é ex-jogador do Matilândia, assim como Jaysson. Jaysson caído, arrumou. E o Nico bateu com força. Nossa, olha o que o Pierre fez. Que golaço! Que golaço do Pierre! E tirou a camisa, vai levar cartão amarelo por Burrice. Fez uma belíssima jogada. Meteu nas canas do goleiro. Boa bola do Jaysson para o Nico. Ele errou, errou de novo. Agora o Leo. Gol do Foz. Léo Evangelista. É dele o quinto gol do Foz Cataratas. Um minuto para terminar. Tarsísio. Léo, Léo, Léo. Redre. É mais um. Do Léo Evangelista. Fechando assim com 19 minutos. Ele fez tudo sozinho. Antecipou, roubou, adiantou, driblou e queimou o goleiro. 6 a 0. O que foi? A do Léo. Legenda Adriana Zanotto